Eu creio que essa questão do carnaval é importante, até pensa que se eu não enfiei carnaval nas aulas de teologia, enfiei, enfiei carnaval, eu lecionava ciências da religião e educação étnico-racial, cultura indígena e afro-brasileira, numa faculdade teológica, lá em São Bento, claro, maioria alemão, né, pra variar, e eu levava, tirava uma parte da aula, eram dois módulos, né, pra falar sobre carnaval, e levava inclusive, o pessoal às vezes não sabe, pra fazer o desfile de escola de samba, há uma ampla pesquisa, e eles têm que, já em setembro, outubro, eles já têm que postar na internet, já têm que publicar a pesquisa do seu desfile, com cada alegoria, cada carro alegórico, cada vestimenta e todas as referências bibliográficas pesquisadas pro desfile, então, eu levei essa aula de aula, porque o pessoal, na verdade, é racismo mesmo, porque não, eu não entendo nem como preguiça, porque a pessoa simplesmente se recusa a pesquisar pra saber do que se trata, né, acha que o povo vai lá só pra fazer barulho, só pra lacrar, e aí a gente não percebe que existem referências bibliográficas, que existe ampla pesquisa na história, na cultura, nas teorias decoloniais, em muitas outras questões, que é levado pra avenida como um manifesto, mas um manifesto amplamente fundamentado, não é uma coisa pensada do dia pra noite, né, é muito tempo pra elaborar uma coisa dessas, e quando a gente fala de resistência, movimentos de resistência, a gente precisa começar a questionar esse uso dessas culturas musicais pra você domesticar o povo a andar no sistema, como apropriação até do funk, do rap, do samba, por cristãos, por religiões que são, na sua maioria, na sua hegemonia, na sua harmonia, na sua parte hegemônica, elas são racistas, são preconceituosas, e aí, né, 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 né. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto